A bailarina era tão linda, só penso nela toda vida Verdadeiras minhas palavras, sentimento do puro coração Ela batiu, ela se foi e não me disse nem ao menos tchau A bailarina era tão linda, só penso nela toda vida Verdadeiras minhas palavras, sentimento do puro coração Ela batiu, ela se foi e não me disse nem ao menos tchau Seu olhar dizendo o que é amor, seu sorriso tão lindo Na foto que ficou, não me disse tchau, não me disse adeus Meu coração se partiu, se perdeu, fazer o que? A vida é assim, ter que amar e sofrer até o fim Não vou me entregar a esse sentimento de puro abandono, solidão e sofrimento Me perdoa se você voltar, te prometo as estrelas, a luz, o céu e o mar Verdadeiras são minhas palavras, só bailarina tão linda, amada A bailarina era tão linda, só penso nela toda vida Verdadeiras minhas palavras, sentimento do puro coração Ela batiu, ela se foi e não me disse nem ao menos tchau A bailarina era tão linda, só penso nela toda vida Verdadeiras minhas palavras, sentimento do puro coração Ela batiu, ela se foi e não me disse nem ao menos tchau A bailarina me diz, se tu é feliz, sem o meu amor então me diz Me diz, que não sente saudade dos meus beijos Do meu abraço, meu carinho, meu respeito Só penso em ti a toda hora Porque partiu, me deixou, foi embora Vê se telefona, manda um e-mail Um coração bate forte no meu peito Diga que volta, essa é a hora Vamos bailar, na pista, a noite afora Eu, você, o amor, duas taças Um brinde, castanholas, gracias Quando te mirei, quis olvidar Pero todo dia tuvo que me amar Nunca existiu em minha vida algo assim Então me desculpe, perdi em que parti Tu me deixaste com o meio coração Eu não sei falar de ti sem tanta emoção Foi tu bailarina, quis os muitos besos Tengo que acertar que agora estamos lejos A bailarina, era tão linda Só penso nela, toda vida Verdadeiras, minhas palavras No sentimento do puro coração Ela se foi e não me disse nem ao menos tchau Eu ango Transcrição e Legendas Pedro Negri